Hey Alien, tudo bem? Tudo bom com vocês? Então tudo bom comigo? Estou indo para o meu segundo dia de Comic Con como Bean E vou gravar um vlogão pra vocês, tá bom? Ontem eu fui na Spoiler Night como Coringa, mas eu não gravei porque foi de última hora e não tava marcado Vou começar aqui, gravar aqui agora Estou sem maquiagem ainda, sabe que a Bean não precisa de maquiagem, né? Mas preciso fazer umas características e vou fazer chegando no evento E acompanhem esse vlog com vários personagens e muita coisa legal Já se inscreve no canal, tá? Antes de começar esse vídeo, deixa um like Me segue lá no Instagram e vamos pro vídeo Gente, eu já cheguei aqui, ó Muito feliz Olha a Coraline aqui, meninas Perfeita E aí, você tá bem? Muito bem E você é muito linda E você quer Tudo bom? Gente, perfeita Gente, a Hermione aqui Vou com outra Aline Olha que linda, mostra o brinco Baby Groot Eu amei, tá muito maravilhosa Amiga, até onde tu veio? Eu vim de Porto Alegre E aproveitei que eu ia estar aqui hoje pra te conhecer E aí ela veio me dar um cheiro Muito linda, eu amei seu brinco Brinqueira, por que vindo? Eu te amo Te amo, mana É, gente, como a gente, quase acessível Eu amo É maravilhosa, entendeu? Ela tá até segurando meu suco Pode tomar uma amiga se quiser Ai, temos uma Arlequina aqui Finalmente mais de ano Você te acompanhou desde a época que você tava de cabelo vermelho Sério? Que nóis no fundo do seu quarto Meu Deus Meu, ela é antigassa Tô chocada, mano Eu amei seu look Olha Totalmente aleatória Toda a Arlequina maravilhosa E o que é isso aqui? Eu desenhei o seu Eu amei Olha o seu Eu amei Eu amei, amei muito Ai, amiga, ficou perfeito Artista Eu mandei Tem um ET também Meu Deus Elas estão indignadas com a minha altura Vocês acharam que eu era maior? Sim Sim Então Mostrar um dos vídeos das roupinhas com as pernocas de fora É Você vê se ele tem um setor e setenta Tem um e meio Gente, é ângulo É ângulo Acabou de chegar pra mim aqui agora Arlequina, amores Tá bom pra vocês? Olha isso, gente Loiras e baixinhas Maravilhosa Esqueceu Oi Outra Arlen Chegou aqui também Olha como ela é linda Ai, amiga Você tá muito linda Ai, amiga Obrigada por ter vindo, viu? Maravilhosa Regressa, linda E feitiça Gente, olha essa Arlen Malévola Que maravilhosa Ela me segue desde o vídeo do cabelo azul Muito tempo Muito tempo Ela é muito mais fofa ao vivo Muito mais Fecha o cabelo maior também Achei você pequenininha Mas é muito fofinha e linda Seus olhos são meus Seus olhos são lindos Maravilhosa aqui Ela falou que tem o cabelo verde por minha causa E a culpa dela também deve ter tido corte químico É, mas eu não me responsabilizei Eu falo todos os vídeos Não sigam as minhas cagadas Olha quem eu encontrei aqui Um espelho E o Lúcio Maravilhosa, né, amores? Seu abençoa cosplay Tá incrível Estamos lindas Deixa eu encontrar aí outra vinha Ai, eu amei Muito lindo Adorei Amei você Ai, gente Eu amei Eu vim no dia errado Era pro ver vindo de Sabrina Hoje pra encontrar essa matriz Olha só Ai, eu amei A Verônica vai me ajudar a fazer o olho Da Lily Allen, tá E ela tá toda nervosa Eu falo, miga Se eu conseguir, você consegue Vamos ver Coloca aqui, assim Bem no meio Nervosita Miga, vai dar certo Você vai ver Você vai colocar Aí tá ótimo Vai, miga Coloca Coloca Ficou certa, tá bom? Ficou certa, né Consegui meio que fazer um formatinho de olho, né É Ficou bom os dois Ficou Ai, tá gelado Ela me parece um soco que eu levei Um soco gelado Tá levei com a esponjinha, assim E ó, vai passando Com leve batidinha Ó, gente Minhas costas Graças a Deus eu tenho a Verônica pra me ajudar aqui Porque eu não sei o que é assim Você sabe o que eu ia fazer? Tô pensando aqui O que eu ia fazer se eu não tivesse ela pra me ajudar? Pode puxar Tá bom? Tá bom Tá pronta a Lily Allen Tô indo agora pra Comic Con Eu tô muito nervosa Muito ansiosa Minha ansiedade tacou E eu comecei a chorar igual uma louca E quando eu falo disso Já vem na hora O choro, assim Eu já quero chorar igual uma louca Olha só, gente O meu choro aqui Tudo escorrido Aí eu fui tentar arrumar Tava piorando Então eu falei Ah, melhor deixar assim mesmo É conceito, né Espero que a Nanates não olhe assim Falando assim, amiga Espero que ela goste A Nanates, se você estiver assistindo esse vídeo agora Saiba que eu dei o meu máximo E eu fiz o possível pra ficar legal E mesmo assim eu não acho que tá legal Mas se você gostar, eu gostei E aí eu vou chegar lá Vou gravar tudo mais E só não prometo gravar muito Porque desde ontem da BIM Que eu acabei não gravando tanto Tava meio mal, gente Muito mal da... Sei lá De ansiedade De o que tá acontecendo Parece que quando eu venho pra São Paulo As coisas tendem a dar errado E tipo É uma correria danada, sabe Eu não consegui descansar até agora Muito foda Mas tô chegando e vou gravar lá pra vocês Mas ó, tô toda verde Demorou Mas eu cheguei E eu tô aqui com a Nanates já Menina Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida Foi ter que me pintar aqui 40 graus Derretendo E como eu gostava já de gravar Já trabalhava com isso na época Trabalhava com marketing Não era desenhista ainda Mas sempre tinha uma coisa relacionada à gravação Eu gostava de fazer Gente famosa Famosa Fiquei um tempinho lá na Nanates Agora eu vou encontrar meus inscritos Da Pantufas E já já eu volto lá E já coloquei a minha pantufa Pra ir confortável Pra ir confortável, né Mouris Vocês não tem noção de quem eu encontrei aqui Eu tô muito feliz Ah, Guilherme Annalisa, Mouris Ele faz um quadro muito legal Que se chama Mitologia É o meu preferido Ou como diria minha credencial O Guilherme Annal Que caro Gente Guilherme Annal A diferença de altura É um pouco gritante É, né Pois é Olha aqui E ainda nem sumiu tudo Olha isso Se for pegar só você Tem que ficar aqui Pegar lá Você é incrível Ele é muito maravilhoso A gente toda é Chanel, gente Ó Você viu o cabelo se calminando E olha o cabelo dela Que lindo Dessa alien Eu amei E você também Obrigada Tá muito linda Inspirei Em quem? Em você Em mim Ai, tá toda linda Aqui também veio me ver E esse look, ó As duas de pantufa Maravilhosa Confortáveis E outro é lindinho Que linda que você tá hoje Miga, tá curtindo o evento? Tá bastante Tá legal Ai, que bom Você gostou? Eu adorei Eu adorei Bem alien Ah, eu amo Olha essa alien linda Que perfeita Mostra a tatuagem que você tem E é do mesmo lado Que eu tenho aqui, ó Ai, muito irmão Você não acha? Mas também tem a Leia, ó Mostra aí a Leia Ai, amiga Tá perfeita Esse é perfeito Olha essa rara Perfeito, hein E o meu amigo, né, gente Ele é todo coloridão, ó Tá vendo, ó Tá vendo? Você não perde ele Ele não perde Sempre tá aqui Todas as Comic Cons Olha a Samara Veio me ver A Samara Ela é uma pessoa Que eu já conhecia A minha amiga do circo Miga, você tá me deixando com medo Tá me deixando apavorada Vamos fazer o andar de Samara Vamos fazer o andar de Samara Outra alien que eu tô aqui A Marie Marie Que nome chique Um nome bonito Olha que lindo, gente Ai, amiga Você que tá linda Ai, tô muito feliz Você veio Ai, veio Dá um cheiro no alien Nanates e Lusca É tudo pra mim O Lusca foi lá pegar Um lanche Olha isso, gente Amo esses dois maravilhosos Ó, glamour Muito glamour Olha só Perfeita, né, gente Famosíssima Como a artista tá vendendo Olha o tamanho dessa filha Muito famosa Muito rara Olha, gente A Nanates, o Lusca Ela é muito maravilhosa Eu amo essa mulher Amo essa mulher Amo esse homem Eles são incríveis Miga, muito obrigada Por me convidar Sou muito sua fã Você sabe, né Também sou sua Ai, amiga Para que eu já fico assim, ó Comprei os produtos da Nanates Ela é incrível Uma mulher linda Maravilhosa Empoderada E perfeita Eu tô aprendendo a desenhar Por sua causa Agora vai Agora vai Vai ser só coisa de alien Olha esse cosplay Javadipu Eu amei E arrasou Parabéns Obrigada Toca aqui, ó Eu encontrei Uma família Incrível de maravilhosa Vou começar com tudo Olha esse Baby Yoda Que perfeito A Leia tá lindíssima Eu tenho você tatuando Vocês estão muito lindos Parabéns O Dartner se escondeu De vergonha O Dartinho É isso, né, gente O meu dia de Lily Allen Acabou aqui Bem cansativo Mas vale a pena Por encontrar todos vocês E encontramos a maravilhosa Manates E eu tô muito feliz Com essa realização Da minha vida Aqui, ó Comendo pão De amanhã Eu vou ouvir em Sabrina E arrasamos Tá bom? Até o próximo dia Oi, gente Eu tô no metrô Olha meu olho aqui Maravilhosa 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 Vocês que são Obrigada Obrigada É uma foto Não, será que dá? Calma aí Nossa Você acredita em aliens? Não Não? E eu? Tá me vendo? Sempre Tô indo pegar o meu ônibus Agora Um monte de gente me olha Parece que eu nunca vi o ET Eles gostam? Gostam Minha gracinha Eu vi você passando Pode tirar E vou tirar a foto de você também Tô aqui na Pantufas Pra encontrar meus aliens Olha quem eu encontrei aqui A Dana Ravena Toda perfeita Olha esse livro Vim mostrar Olha Tipo, duas bruxas Ah, duas bruxas Eu amei E olha só quem veio também Gente, eu amei E é o mozão É o mozão É o casal É o mozão Gente, eles são perfeitos Tudo pra mim Ai, eu amei Gente 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 Vai ter um pedido aqui agora Que lindo Gente, acabou de rolar o pedido De casamento Aqui Eu tô em choque, mana Eu tô em choque Maravilhosa Parabéns Ai, eu tô muito chocada Vocês são muito Dá um abraço Olha, eu dei o primeiro abraço Nos noivos Olha, gente Que lindo Ai, que fofinho Ótimo É um beijão Perfeito Tudo pra mim e vocês Maravilhosa Primeiro presente de casamento Essa mulher incrível já deu Eles tão indo lá escolher a pantufinha Ela já chegou Pegou o Harry Potter Que é bruxa, né, amores? É essa que você escolheu, mana Essa Amo Ai, gente Que dia incrível pra vocês dois Não é mesmo? Tá escolhido os presentes Um Harry pra ela E, né, um pad dele mesmo Eu sou muito feliz de estar com a pantufa de vocês Tá bom? Quero muitas fotinhas me marcando, hein? Meu Deus Menina Você é muito linda A mesma camiseta Descubidubidu Eu tô orgulhante do que aconteceu aqui, ó Gente, os pombinhos É muito lindo, muito lindo, amor Ai, que coisa mais linda, gente Ela veio de novo E veio uma amiga minha A gente não acha a amiga mil anos E veio encontrar a mana onde? Na Comic Con Ai, amiga Mas a gente se encontrou Estão curtindo o evento? Punho Ai, eu também Gente, como eu já Eu disse que eu ia ficar dois dias Vem você Ela tá vindo dois dias Batendo cartão Batendo cartão Estrela, amor Eu amo E olha só a outra alien Que chegou aqui Vim aqui só pra ver ela Ai, eu fico me sentindo importante Eu fico uma nojenta, amiga É linda Ai, você que é linda Obrigada por ter vindo Também te amo Olha o delineador azul dela Perfeita, né, amor? Olha a safada sensata Uma realizadora de sonhos Olha, que lindos Ela trouxe ele Porque é o seu sonho, Vim? É, é mesmo Eu coleciono quadrinhos Desde moleque, né Aprendi a ler em quadrinhos É bom Um evento desse aí Eu sempre sorri É tudo, né Muito legal Ai, amiga Você é incrível Parabéns por essa atitude perfeita Ele veio até do Rio E, nossa Você vai curtir muito mais Você vai ver Contrei outra olhinha aqui Ela é tão linda Tão fofinha Ela tá com a camiseta do Batman Ela falou que se inspira em mim Eu fico muito feliz com isso Obrigada, mano Encontrei mais alienígenas E falou que me acompanha Desde quando eu apareci no SBT Faz tempo, faz tempo Arrasou, mano Obrigada pelo carinho Valeu Tô indo encontrar o meu amigo Matheus O justiceiro aqui Tá vendo? Meu, tô super protegida Tô andando tranquilona Olha só Duvido que alguém chega perto de mim aqui, ó No estante da Netflix O espaço de Deus Olha isso, mano E olha o que tem aqui Mono Muito real Parabéns da Netflix Agora Só falta me contratar À vez de encontrar meu amigo Meu Deus Tem que pegar fila Mas vou gravar daqui, ó A Reiko Perfeita também A própria Arnequina, né, amor? Maravilhosa A gente recebeu uma declaração aqui, ó Da Arnequina Ela falou que Me segue no vídeo da Sabrina Rebolante É, sou muito apaixonada por ela Eu amei Ainda mais filha de você, mana Olha que incrível Você tá um espetáculo Meu amigo, perfeito Tá fotografando muito? Não para Olha, gente Segundo look Aqui, Sabrina Clássica Amigo, você sempre tá trabalhado Você é sempre um cosplayer Sim, gente Sempre tá montadíssimo Perfeito Impecada Eu adoro O povo vem aqui na peri E fala assim Nossa, que linda Sua fantasia Eu amei Eu falo Olha esse tênis Esse tênis é tudo pra mim E ela me conheceu pelo vídeo da Sabrina também Tá bom, Amera? Melhor Sabrina que ela na vida Ah, eu adoro Tô esperando Dona Netflix Tá? Cansei já Obrigada, mana E essa alien aqui Que me reconheceu como Sabrina E não me reconheceu como Agui Depois ela falou Não, pera Acho que eu consigo Eu amei Ela tá um pouquinho de perilhante Ó, então deu certo Tá igual O cosplay deu certo, então Vicenta, 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 caralho Ah, amiga Amiga Nossa, então eu me vejo muito em você Toda vez que eu posso dar Porque você é tão bagaceira como eu Amiga, eu também A gente é muito migas Esse encontro foi épico A Raí Neon é tão perfeita Ela é tão amor na minha vida Para Amiga, você é a perfeita Eu te amo Olha esse look Olha Amiga, você é tudo pra mim Eu também Você é tudo pra mim É, você é Eu encontrei outra Aline Ela me postou e falou Minha Aline favorita Minha Aline favorita, gente Ai, maravilhosa, mana Que bom te encontrar Maravilha Eu encontrei outra Aline aqui Porque ela viu a Raí Neon Eu vi as duas berrando Berrando A gente gritou O nosso encontro foi assim Incrível Foi E aí ela teve certeza Que era a gente Maravilhosa Que bom te encontrar Vamos tirar muitas fotinhas E se rebelar Olha essa perfeita Amiga, você arrasa muito Parabéns Parabéns Você é tudo Tudo pra mim Essa mulher Me fala a vergonha Que você passou Eu fui comentando você Achando que era você Quando eu vi a Sabrina Aí a menina não era Eu agarrei a menina Eu falei É a Sabrina, meu amor É a Sabrina Então você confundiu a Sabrina Mas agora é a real, amiga Ai, coisa linda Ai, amiga, que feliz Ela é da Nave também Perfeita Olha, eu encontrei outra Aline Linda, perfeita Ela falou que ia chorar Eu falei Não chora, senão eu choro também Tia, olha esse cosplay Tá perfeito Muito maravilhoso Olha, brilha tudo Ori, você arrasou Parabéns Parabéns Nossa, aquele outro atrito Estou lendo, querendo brincar Não, eu encontrei a minha princesa mais bela A minha amiga Branca de Neve Rebola, Branca de Neve Rebola Chega Gente, outra Aline Que tirou foto com a Sabrina E lembrou que me seguia depois Maravilhosa Ela tá nervosa Agora que ela lembrou Que sou eu Ela até abriu a foto Falou, é você Eu falei, é, mana Sou eu Sou eu mesma Estou com o Stanley Gente, olha isso Que legal Eu amei Ele vai me passar Uma coisa poderosa E perigosa O que é isso? Vamos gravar Puxa Eu encontrei uma Sabrina Depois de andar Por muitos anos Eu odeio procurando Sabrina Que não encontrei Eu tô em família Perfeita Gente, esse daqui É o camarim dos cosplays Olha que legal Só tem cosplays Muito bacana, né? Olha só Ai, tô no meu fundo Olha essa Marley perfeita Oficialmente estou indo embora Estou muito cansada Gente, espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque eu amei E deixa um like Se inscreve Me segue no Instagram Porque ela vai ter Muita foto legal Da Sabrina E dos dias da Comic Se inscreve no canal Pra ser um mais abduzido É isso Um beijo Vem pra nave Vem pra nave